Gostou muito? Três cabras que eu dou valor Nas terras de raspador Junto aqui com o Filipinho Ei, gado Ei, ei, ei Garanto não tá sozinho Marinho que é meu prezado Das terras de pé de serra Não pisa em lugar errado És amigo e é irmão E hoje tá no meu torrão O lugar que eu fui criado Ei, ei, ei Esse sol abençoado Jesus que abençoou É coisa da natureza Vou lhe falar pra o senhor É um prazer estar aqui Quero ver a noite cair Depois que esse sol se pôr Ei, gado Ei, ei Pra onde me botar eu vou Com o Marinho aqui do meu lado Tem Vinícius e tem o Mário Caboclo entusiasmado Pra não perder a vareta E o poeta Felipe Almeida E que canta inspirado Tendo o Felipe ao meu lado Eu sinto minha garantia Sempre gostei do improviso Do aboio e da cantoria Vou lhe avisar, camarada Nessa terra abençoada Em pintadas na Bahia É, gado Ei, ei Poeta que canta e cria Jesus foi quem me mandou Eu vim pra fazer toada Que a natureza criou Pra não perder o caminho E desde que eu era novinho Que Marinho é meu professor Muito obrigado, Senhor Me perdoe se eu errei Canta versos de improviso No escolho data do mês A você vou avisar Deus que veio te abençoar Juro que nunca ensinei Ei, gado Ei És um cidadão cortês Olha o Isa, meu irmão Já que nunca me ensinou Mas mexe com meu coração Com a gente não tem besteira Cantor da cela raqueira Que és minha inspiração Sempre lá do lado, irmão Vou lhe avisar, meu prezado Pois nós estamos em quarentena Maldito vírus malvado Eu quero lhe avisar Peço pra o vírus se retear Pra volta a festa de gado E boi Quero cantar ao seu lado Marinho que eu dou alô Que é lá de pé de serra Sou aqui do raspador É um caboclo prevenido Meu nome é conhecido Sou Felipe Aboiador Quem eu era ainda sou Olha, avisa meu irmão Muito obrigado, Felipe Ninguém me diga que não Sou um raqueiro preparado Futuro tô apresentado Tu fica no meu lugar prezado Representando o povão Caralho Caralho Eu não vou dizer que não Ouça o que eu vou falar Junto com o marinho da cela vaqueira Aqui em qualquer lugar Que não tá velho nem cansado Mas vou deixar meu legado E eu vim pra representar Valeu, papai!